Galo, Galo Esse tempo Nas notas das séries aí, eu acho que tá dando certo O Atlético tem tudo pra conquistar o título aí E dar bem no campeonato Neto, qual que é a emoção de marcar um gol Num clássico, o gol, o quarto gol do time Que deu a tranquilidade pro time Poder trabalhar mais a bola E eu queria que você falasse também Sobre a brincadeira que o pessoal da torcida tá fazendo Com você brincando, te chamando De Messi, Berola A emoção é única, né Acho que não tem coisa melhor do que você fazer um gol em clássico Ainda mais no gol da vitória ali Acho que tem um tabuzinho especial Esse negócio do Messi, Berola, é a torcida que fica brincando Mas procuro fazer o meu trabalho dentro de campo Pra ajudar o Atlético Berola, você tem uma característica, né Até pela sua velocidade, você entra no segundo tempo E geralmente você muda a dinâmica do jogo Como é que essa conversa Com o Dorival, a coisa já fica mais ou menos Definida No segundo tempo você vai entrar Vai fazer assim, vai fazer daquela forma Ou depende de adversário pra adversário Acho que ali no momento ali, no andamento da partida Se precisar Ele me coloca Ele pede pra pegar uma partida do adversário Pra tentar mudar o jogo Se você não for perdendo, tentar mudar pra sair com a vitória Acho que sempre na hora ali, se precisar Ele pede e eu sempre fazer o melhor E com o Tardelli dispensa, Berola Você acha que sai na frente nessa concorrência aí? Estou fazendo o meu trabalho Só o professor que pode falar, quem vai jogar Mas se eu for jogar, vou dar o melhor Fazer o que eu vinha fazendo Como estava entrando aí Para ajudar o Atlético E eu fiz nessa caminhada Você falou que Consiga o seu trabalho Apesar desse apelido que a torcida colocou De mestre, Berola Mas você não entra na onda Nem um tiquinho Não acha legal que é um apelido desse, não? Não, é bom, né? Ser comparado o mestre, mas Nessa hora é bom deixar um pouco de lado E tentar fazer o trabalho dentro de campo Para poder se dar respaldo Berola, você tem entrado bem Durante a etapa complementar dos jogos Foi sim com o Flupy Agora no clássico Contra o Cruzeiro Mas você acha que é ruim Quem sabe Para um jogador ficar estigmatizado Por outro lado Como um jogador de segundo tempo? Não, não é por outro lado Acho que Os jogadores que vêm jogando Tem grandes condições de ser titular Tardelli, o Magno Como o Jair também começou jogando Eu vou trabalhando Procurando meu quarto Assim, se o professor colocar a titular Vou dar o melhor Para poder não cair mais também Em relação a isso É uma outra preocupação, né? Você teria condições Dois de jogar os 90 minutos? Porque teve aquela questão Da panturrilha no passado Um tratamento foi feito Como é que você se sente? Aguentaria uma partida inteira Nesses campos Inclusive que são diferentes No campeonato estadual Acho que aguentaria Porque Esse ano está muito bem A pré-temporada Não senti nada Fiz uma boa pré-temporada Com a equipe aí Acho que aguentaria Os 90 minutos, sim Berola Esse bom momento Do ataque do Atlético Na sua opinião O que é que explica isso? É trabalho Acho que aqui Vão trabalhando bem Não só o ataque Também Acho que a equipe toda Começa lá de trás O Reinaldo Defendendo tudo Que o Reino defende E nós atacamos Porque a gente nunca jogou Acho que o bom trabalho Que os dois vão vir fazendo aí Tem que fazer finalizações Depois do treinamento Está dando resultado Essa concorrência também Está contribuindo para isso? Na verdade A concorrência é muito grande Eu acho que Cada um que quer entrar ali Cada um que quer entrar ali Cada um que quer melhor Para poder não sair mais O Atlético não começa tão bem O ano assim Desde o ano 2000 Quando O bicampeão mineiro Você também é adepto Daquela Máxima De que a boa impressão A primeira impressão É a que fica E é bom já pensar nisso Continuar dando sequência Nesse trabalho No começo do ano? Acho que é isso mesmo Acho que tem que dar continuidade Acho que o bom trabalho Que vem sendo feito Agora no começo É só manter Que se Deus quiser Vamos sair com o título Ô Berola Falando especificamente De você Desde a época do Vitória Já tinha tido um começo De ano tão bom assim Com três gols Logo de cara? Já já Lá no Quando eu comecei Lá no interior Lá no Itabon Na Campeonato Baiano Acho que na segunda partida Eu fiz três gols Assim Mas agora Eu fui ao clube Quero dar uma grande Continuidade nesse trabalho E tentar fazer mais gols Para a gente da equipe Você já disse Berola Que se o técnico Dorival Júnior Optar por você Se você está preparado De posição Mas você já tem Um bom currículo Para apresentar Para ser um bom candidato Porque você fez três gols Em três partidas Tá bom demais É Fiz ele fazendo meu trabalho Acho que quem vai escalar é ele Se ele falar Que eu vou jogar Eu vou ter que jogar Se ele me colocar no banco Vou tentar fazer o meu melhor Se entrar Dá o melhor Para a gente da equipe também Qual a sua vontade? Tô a vontade de jogar Entrar e jogar Titular Titular Você está na briga Pela artilharia? Ah, eu vou fazer No meu trabalho Estou ali Já a gente tem um deles Se jogar no próximo jogo Vou tentar fazer mais gols Para encostar no artilheiro ali E com um bom trabalho Pode ser artilheiro sim O que você acha Da concorrência Para conseguir ser o artilheiro Do campeonato mineiro? A concorrência é muito grande Grandes atacantes aí Tem o Fábio Júnior O Sardelli O Magno Acho que é muito difícil Mas vamos trabalhar O mais importante É que o Atlético É que você é campeão Você está correndo por fora Pelas beiradas Estou indo para a beirada Estou indo para a beirada Estou indo para o meu trabalho Se der certo Bom Peró Aquele lance O qual foi marcado O impedimento E que na verdade Você não estava Em posição irregular O Fábio acabou dando Uma entrada muito inviolenta Em cima de você Você acha que era Passível de expulsão? Ah, eu acho que Como ele falou Eu não escutei a pista Ele também não escutou Mas Cuidado de impedimento Acho que não fosse impedimento Tem que ter expulso mesmo Para a entrada ali Se eu não pulo um pouco Acho que machucava Mas é só o critério do árbitro Galo, galo